O projeto de transferência da gestão da bilhetagem eletrônica do sistema de transporte urbano de Terezina que está tramitando na Câmara Municipal desde o ano passado quando o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, CETUT, entrou em acordo com a Prefeitura para que o município assumisse a gestão operacional da bilhetagem foi aprovado em primeira votação pelos vereadores da capital. Dessa forma, de acordo com o projeto, a gestão do serviço passaria do CETUT para a ETURB, empresa terezinense de serviços urbanos. No entanto, os empresários do transporte público questionam o modo como a mudança foi avaliada e aprovada pelo Legislativo Municipal. Segundo o CETUT, o acordo feito envolve apenas a transferência da gestão da bilhetagem e não da comercialização do vale-transporte, como explica a consultora jurídica do CETUT. Não houve nenhum tipo de reunião, nem de informação, houve uma autonomia total do município de encaminhar sem diálogos esse projeto. E na Câmara ainda não existiu nenhuma oportunidade para que o CETUT pudesse se posicionar e explicar, demonstrar essa legislação e todas as violações que podem acontecer em caso de aprovação da transferência dessa comercialização do vale-transporte para o município de Terezina, seja através da ETURB, seja também com essa questão do esvaziamento das competências funcionais da S-Trans. No Brasil, não existe nenhuma situação em que o município faça esse tipo de arrecadação. E para os empresários isso seria um grande problema, porque se eles já vêm em dificuldade financeira, imagine sem eles terem acesso aos valores que seriam da comercialização do vale ali no dia a dia dos valores de catraca. A consultora jurídica também questiona a viabilidade administrativa da ETURB para gerenciar o sistema e espera pela realização de uma nova audiência na Câmara Municipal para tentar solucionar a questão. Atualmente, a operacionalização da bilhetagem seria o município contratar uma empresa para colocar os equipamentos, o control seat nos ônibus e também fazer a administração desse sistema, dizendo quais são as linhas, de que bairro são. Isso os empresários estão de acordo, está dentro do acordo que foi firmado anteriormente, inclusive o município já deveria ter assumido isso, contratado uma empresa desde 1º de dezembro. Agora, a comercialização, ela nunca foi colocada em discussão, exatamente porque ela não faz parte do acordo e não poderia fazer porque se fizesse, violaria. Então, mesmo que houvesse algum entendimento nesse sentido, quem determina é uma lei federal.